Olá pessoal, neste vídeo vamos atender alguns pedidos. Quais as doenças que dão direito ao auxílio doença e a aposentadoria por invalidez no INSS? Com este vídeo nós vamos atender a Bernadette Silva Medeiros, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Também, Paulo de Tarso Cardoso Nunes, de Itu, São Paulo. Carlos Campello Torres Neves, de Teresina, no Piauí. E Eduardo José de Oliveira, em Pombal, na Paraíba. Então, eles querem saber quais doenças dão direito ao auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, se for o caso. É necessário dizer que o trabalhador não pode solicitar a aposentadoria por invalidez. Ele solicita o auxílio doença, que poderá se transformar em aposentadoria por invalidez, conforme a evolução do quadro clínico desse trabalhador. Então, ele solicita o auxílio doença, faz a perícia, o médico concede, o médico perito concede esse auxílio doença. Então, de acordo com a evolução clínica deste trabalhador, ele pode voltar a exercer suas atividades laborais ou ser aposentado por invalidez. Isso, como dissemos, depende da evolução clínica deste trabalhador. O auxílio doença é previsto em lei e destina-se aos trabalhadores que precisam se afastar das suas atividades, seja por doença, seja por acidente. A aposentadoria por invalidez é o afastamento permanente de todas as funções. O cidadão que se aposenta por invalidez, ele não pode mais trabalhar para o resto da vida. Através de exames de laudos, é comprovado que este cidadão não pode mais trabalhar. Por conta disso, ele vai receber a aposentadoria por invalidez. Porém, esta aposentadoria por invalidez não é definitiva. Ele pode ser convocado para as perícias médicas. O cidadão só está fora de qualquer convocação se ele tiver, como já dissemos, entre 55 e 59 anos, que receba o benefício há mais de 15 anos, ou ele tenha mais de 60 anos de idade, independentemente do tempo que ele é aposentado. Então, todos os outros podem ser convocados, inclusive quem aposentou por invalidez, por conta dessas doenças que vamos listar. Vale salientar que não existe uma lista fechada para todas as doenças que dão direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Vamos listar aqui 15 doenças que dão esse direito. Então, a seguir, as 15 doenças incapacitantes, que dão direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Número 1. Alienação mental. 2. Cardiopatia grave. 3. Cegueira. 4. Radiação por medicina especializada. 5. HIV AIDS. 6. Doença de Pagê. 7. Nefropatias graves. 8. Respondiloartrose anquiloçante. 9. Doença de Parkinson. 10. Paralisia incapacitante e irreversível. 11. Neoplasia maligna, que é o câncer. 12. Hepatopatia grave. 13. Esclerose múltipla. 14. Ranceníase. 15. Tuberculose ativa. Então, aí estão 15 doenças que dão direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 15. Repetindo que não é uma lista fechada. 15. Essas doenças podem acontecer na vida do cidadão em qualquer idade. Por isso, ele pode requerer o auxílio-doença que poderá, como dissemos, se transformar na aposentadoria por invalidez. 15. Para obter acesso à aposentadoria por invalidez, serão necessários pelo menos 12 contribuições. 16. Vejam quais são os documentos necessários para a concessão do auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. 16. Laudos e exames comprobatórios da enfermidade incapacitante. 17. RG ou documento que permita a identificação. 18. CPF, carteira de trabalho, atestado médico, carneiro do INSS. 19. Para o empregado, documento assinado pelo empregador com a data do último dia de trabalho. 20. Para o trabalhador rural, lavrador ou pescador. 20. Documentos que provem sua situação. 21. Vejam que a aposentadoria por invalidez, por não ser definitiva, não ser vitalícia, pode ser suspensa. 21. Caso a condição que levou este trabalhador ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 22. Deixe de existir, o cidadão poderá ou deve retornar. 22. Ele terá a sua aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença cessado e volta às suas atividades laborais. 23. Esse aposentado também poderá passar por um processo de reabilitação, caso ele não tenha condições de voltar à sua mesma função na empresa, 24. Para que ele assuma uma nova função. 24. Isso poderá ser feito através de um processo de reabilitação. 25. Se este benefício do cidadão for cortado indevidamente, o próprio INSS se encarrega de averiguar a situação. 26. Agora vejam, o cidadão teve o benefício cortado. 27. Ele pode seguir dois caminhos. 28. Ele pode solicitar administrativamente que seja revisto o seu processo. 29. Ou ele pode entrar na Justiça Federal. 29. Isso porque tem se notado que na Justiça Federal os processos têm mais agilidade. 29. O cidadão que recorre à Justiça tem o seu processo julgado mais rápido 29. Do que se ele tivesse recorrido ao próprio INSS administrativamente. 29. Então, há duas opções. 30. Ou de imediato ele recorre ao próprio INSS ou ele pode entrar na Justiça Federal. 30. É um direito que todos os cidadãos têm no Brasil. 30. No caso dos benefícios por incapacidade, o cidadão vai receber 100% da média salarial. 30. Acrescidos, se for o caso, de 25% para a aposentadoria por invalidez. 30. Se o cidadão aposenta-se por invalidez, mas precisa de cuidados especiais, cuidados de terceiros, ele tem direito a um acréscimo de 25% sobre o seu salário, independentemente do valor deste salário. 30. Mesmo que somado estes 25% com o seu salário ultrapasse o teto previdenciário, que é de mais ou menos 5.800 reais, é permitido por lei que ultrapasse este teto. 30. Esses 25% de aumento são solicitados. O INSS não dá de imediato. O cidadão precisa solicitar, comprovar que necessita de cuidados especiais de terceiros. Neste caso, é solicitada uma nova perícia médica. Caso o perito comprove realmente que este cidadão precisa de cuidados especiais, de cuidados de terceiros, que ele não pode por si mesmo realizar todas as tarefas do dia a dia, o INSS concede mais 25% do salário do cidadão. Se ele recebia 2.000 reais de aposentadoria, ele vai receber mais 25% deste valor. Seria mais 500 reais. Então, seria um total de 2.500 reais. Então, respondendo a pergunta dos amigos Bernadette Silva, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Paulo de Itaço, de Itu, São Paulo, Carlos Campeiro, de Teresina, Piauí, e Eduardo José, de Pombal, na Paraíba. Esses amigos que falamos agora, todos eles que entraram em contato conosco para solicitar este vídeo, têm parentes ou familiares com problemas de câncer. E um deles é problema de câncer de próstata. Então, sobre o câncer de próstata, a neoplasia maligna. Então, ainda há um grande preconceito por parte dos homens para fazer o toque retal. É necessário um diagnóstico precoce para que o tratamento dê mais resultado, para que o tratamento seja mais eficaz. Então, é necessário acabar com o preconceito de fazer o toque retal por conta do exame de próstata. É necessário que se tenha consciência da importância deste exame. Então, este é um alerta do canal Fênix Trânsito. Se você tem mais de 45, 50 anos, procure o uraluzista e faça o seu exame. Preconceito não leva absolutamente a nada. Então, aí está a resposta para os nossos amigos. Nós vamos deixar o link desta matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Ficou com dúvidas? Escreva nos comentários quem iremos responder. Hoje é domingo, dia 3 de novembro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.